Dom, 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 dom. Ao pintar o amor desta vida, Quando a morte ao teu lado chegar, Se destino a viver a tua alma, qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, liga o monte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo, entre as redes que passam em vão Mas na última hora da vida, eles não, não te satisfarão Meu amigo, hoje tens a escolha, liga o monte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar Se acaso tu viste ao amigo, quando ouviste falar em Jesus Nós é Ele o único meio, de salvar pela morte e na cruz Meu amigo, hoje tens a escolha, liga o monte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar Se tu queres deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus Tu terás, se na última hora, um caminho brilhante de luz Teu amigo, hoje tens a escolha, liga o monte, qual vais aceitar? Teu amigo, hoje tens a escolha, liga o monte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar Amém